Opa, e aí rapaziada, beleza? Quem fala é o Milk, galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo de FIFA 20 no canal, isso mesmo rapaziada. Ontem a gente lançou aí um videozinho falando um pouquinho a respeito da demo, né, que a gente tá jogando aqui inclusive. Foram as minhas primeiras impressões, inclusive eu consegui passar algumas das coisas que eu pensei, rapaziada, na hora, né, nas primeiras impressões, do que eu pude sentir um pouquinho do game, né, rapaziada, eu vou diminuir aqui o áudio da narração que eu esqueci. Então, rapaziada, eu fiz aqui algumas anotações, eu joguei aqui vários jogos já da demo para realmente pegar aí e sentir, rapaziada, o que tá acontecendo nesse FIFA, a evolução, a mudança que eu pude notar e vou falar um pouquinho aqui a respeito para vocês, tá, galera? Botei no lendário para a gente não ter nenhuma dificuldade em mostrar aí toda a inteligência artificial da EA, rapaziada. Então vamos começar com alguns detalhes gráficos, rapaziada. Pô, meu cão, mudou alguma coisa graficamente ou não? Rapaziada, graficamente é quase que imperceptível qualquer mudança no FIFA 20 para o FIFA 19, em relação ao FIFA 19, tá, rapaziada? Você não vai comprar o game achando que o jogo tá outra coisa, que o gráfico melhorou muito ou que piorou, tá? Olha, tá na mesma média, rapaziada, não tem evolução nenhuma notável, caras. E vou falar pra vocês, rapaziada, eu mesmo já não esperava que fosse haver alguma evolução gráfica do FIFA 19 para o 20, porque nós chegamos ao final da geração, rapaziada. Então você pode falar assim, pô, meu cão, mas o PES, meu cão, o PES tem um gráfico tão incrível, tem Battlefield que tem um gráfico incrível e é a mesma geração. Então, rapaziada, eu creio eu que seja a engine do FIFA, a engine do FIFA, tá? Onde ele é desenvolvido, parece que eles não conseguem melhorar muito mais que isso não, rapaziada. Ou eu duvido que seja preguiça, tá ligado? Talvez seja, mas, mano, acho difícil a EA não querer ter uma evolução gráfica tão grande assim, sendo que ela poderia ter, mano. Acho que seria mais, porque a gente chegou agora no limite, quase que no limite da geração pra engine que o FIFA usa, tá, rapaziada? Aqui eu acho que se não me engano é a Frostbite. Então, acho que o... Eu acho, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que, graficamente, não haveria tantas mudanças como não houve, né? Lembrando que isso aqui não é a versão final, né, rapaziada? Mas, dificilmente, acho que não vai vir muito diferente disso. Tem gente que disse que esse jogo aqui tá pronto há muito tempo, porque essa aqui não é nem o FIFA que foi apresentado agora nos últimos eventos, tá, galera? Então, só que eu não tenho nenhuma certeza do que eu tô falando, mas eu ouvi muita gente falando que essa demo aqui é de julho, cara. Então, pode ter, sim, uma evolução gráfica aí pra versão final que a gente vai ver no EA Access aí, dia 19, né, rapaziada? Então, vamos falar um pouquinho da jogabilidade, caras. Pra quem joga FIFA online, tá, sabe que, manos, graficamente, gráficos, rapaziadas, não são prioridade, tá? Eu, bom, peguei, eu acho que uns oito top 100 no mundo no FIFA, cara, e pra mim, cara, se o FIFA ficar com o mesmo gráfico, consertando os bugs, rapaziada, tá de ótimo tamanho, tá? Tá perfeito, tá show de bola, rapaziada. Então, por isso que eu acho que a EA nem focou tanto em gráfico, e sim na jogabilidade, e isso eu posso garantir pra você que mudou, galera. Sim, mudou bastante a jogabilidade do FIFA 19 para o 20, tá, rapaziada? Se bem que no Ultimate Team eu não tive acesso ainda, tá? Eu não tive nenhum acesso no UT, então eu tô falando da demo, né, comparando a demo do FIFA 20 com o UT do FIFA 19. E esse pode ser um erro que eu estou cometendo, mas como eu não tenho acesso nenhum ao jogo online ainda, eu vou comparar aí pra tentar mostrar um pouquinho, falar um pouquinho do que eu achei em relação. Então, marcação, rapaziada. A marcação tá diferente sim, rapaziada. Você vai ter que ter muito mais calma na hora de marcar. Você não pode, não vai usar muito aquela marcação automática chamando o segundo jogador, tá, galera? Não tá funcionando muito bem. Ó, eu vou apertar aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? Tá só o Fabinho. Ó, tô chamando o Van Dijk, ó. Ele tá lá atrás, ó, galera. Chamei outro. Eles não veem, cara. É quase que nulo a chamada de jogador pra ajudar na marcação, tá, rapaziada? Isso é muito bom porque deixa o jogo mais manual, tá? A marcação não é aquela coisa automática. Porque tinha adversário, rapaziada, que pegava um jogador só, saía correndo atrás da marcação e nunca mais ele mudava. Ele só usava essa marcação automática do FIFA, rapaziada. Então, pelo menos aqui na demo não tá funcionando e isso é um ponto muito positivo pra jogabilidade do FIFA 20, tá? Outra anotação que eu fiz aqui foram os bots, rapaziada. Os bots estão muito mais firmes, tá? O jogador, quando ele vai dar o bot e você acerta, ele realmente acerta o bot ou faz falta, tá? Eu tô fazendo muita falta no FIFA 20. Muita falta mesmo. Ó, o bot. Vocês viram? Ele sempre derruba o atleta adversário ou, na maioria das vezes, deixa o adversário numa situação complicada. Ó, isso aí que eu acho estranho, mano. Essas acrobacias. Vocês viram ali que o jogador dele, do adversário, passou de voleio, cara? Isso aí é muito zoado e continua, tá, rapaziada? Ó, vamos ver se eu consigo acertar o cruzamento, ó. Ó, ó, o cruzamento tá muito bom. Ó, show de bola. Como eu vim falar pra vocês, os bots estão mais firmes, tá, galera? Então você vai sentir isso. E você pode ser, que se você for muito loucão que nem eu jogando, você vai cometer muita falta, tá? Eu tô cometendo muitas faltas durante as partidas. Isso se torna um pouco chato, mas é a verdade. Eu errei o bot e eu tenho que ser punido com a falta pro adversário, tá? Você vai sentir muito isso, galera. Velocidade do jogo, caras. O jogo em si, ele tá na velocidade, pelo menos na demo, tá? Porque eu sei que, se eu não me engano, o Lise tá fazendo vídeo de Ultimate Team. A rapaziada veio até me falar que o jogo tá numa correria danada. Então eu tô fazendo análise em cima da demo. E na demo, rapaziada, o jogo em si não é mais lento. Quem é mais lento são os jogadores, tá? Primeira coisa que você vai pegar no controle, você vai sentir que o seu jogador tem um tempo de resposta muito pior do que era no 19, tá? Você não consegue ser aquele porra louca de vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá. Não, seu jogador, ele dá todo aquele gingado pra ir na bola, entendeu? É como se tivesse com um delay o jogador. Então você vai sentir muito isso na hora que você pegar o seu FIFA 20 demo aí e testar, tá? Mais uma vez, tô fazendo análise da demo, não é do modo online. Eu queria muito fazer do modo online, mas não estou fazendo, tá? Posicionamento da marcação, rapaziada, eu estou sentindo muita dificuldade com os laterais, tá? Os meus laterais, em todos os jogos, estão subindo muito e eu deixo muito espaço pra máquina. Ó, 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 pra máquina e pelas pontas, tá, cara? Que é o outro ponto que eu quero tocar, que é os cruzamentos. Os cruzamentos ainda estão muito bons. Cruzamento com o El Tornado eu não consegui fazer muito no lendário, tá? Não tive muita oportunidade de fazer. Então eu não posso dizer pra vocês que eles tiraram aqueles bugs do El Tornado e do cruzamento, tá, rapaziada? Quando eu botei no fácil pra testar as coisas, eu consegui tranquilamente fazer os bugs do FIFA 19. Isso é perigoso, tá? Eu consegui fazer o El Tornado e o cruzamento igual e consegui fazer o El Tornado finalização e gol no ar com o Mbappé, tá? Mas isso no modo fácil. Os inscritos falaram que a EA facilita quando você bota no modo fácil a finalização. Eu achava que a dificuldade envolvia só o time adversário, tá? Deixaria o time adversário mais fraco. Mas os meus inscritos falaram que o nível de dificuldade pode interferir nisso. Então eu vou esperar o modo online pra falar pra vocês se tiraram o bug do El Tornado no FIFA 20 ou não, tá? Lembrando que se você fizer muito El Tornado, eles saem em níveis diferentes, tá? Às vezes a bola vai muito baixa, aí você não consegue cruzar. Às vezes vai muito alto, você não consegue cruzar. E às vezes vai na medida, tá? E La Croqueta, rapaziada, continua eficiente, tá? Você consegue usar a La Croqueta pra driblar. Eu vou até tentar pegar aqui e fazer um drible com a La Croqueta. Mas é a mesma coisa, rapaziada. Você não consegue fazer muita La Croqueta em sequência, tá? Você não pode pegar o Salah e fazer da La Croqueta e aí já dá a La Croqueta em seguida. A bola vai começar a escapar e começa a ficar um drible lento e fácil de marcar, tá, rapaziada? Aqui, ó, vamos ver se eu consigo... Ó, ó, viu? Consegui fazer. A máquina é muito boba na marcação nos dribles. Ó, vou dar em sequência. Ó, ó, começa... Ó, ficou lento e escapou do pé, vocês viram? Não consigo fazer a La Croqueta em sequência, rapaziada. Chute de primeira, o pouco que eu testei, rapaziada, não tá indo no ângulo, tá? Não tá indo aquele golaço, aqueles chutes absurdos do FIFA 19. Golaço não, né? Aqueles chutes absurdos do FIFA 19. Sinto que a bola vai muito no meio quando eu chuto de primeira ou vai bem pra fora. Então, galera... Pera, vou tomar. Ah, tomei. Então, o chute de primeira parece que a EA Sports modificou e dificultou aí pra gente, o que é muito importante, porque o chute de primeira, pra mim, foi uma das maiores apelações do FIFA 19, tá, rapaziada? Não tô vendo sair muito gol de chute de primeira. É mais gols pelas pontas. Isso há de se notar que os gols pelas pontas estão saindo muito bem. Creio eu que os laterais estão maus, cara. Estão indo muito mal no FIFA 20. Não tô curtindo os laterais, tá? Pra mim, é um ponto negativo, rapaziada. Ah, anotei aqui. Pênaltis e faltas. Cara, o sistema de faltas parece ser complicado. É um pouquinho complicado, sim, rapaziada. Você vai até conseguir chutar a falta no gol, tá? Eu chutei umas faltas aqui, todas eu acertei o gol. Mas, caras, isso aí é com o tempo, tá, rapaziada? Você vai ter que ter paciência pra aprender. Assim que eu aprender mais, eu até vou tentar fazer um tutorialzinho pra vocês sobre as faltas, tá, rapaziada? O que é importante pra gente conversar, porque as faltas criam oportunidade de gols, então é importante. E os pênaltis eu achei muito bom, tá, galera? O sistema de pênaltis do FIFA 20 muito melhor que o de 19, cara. O de 19 era horrível, tá ligado? Do FIFA 20 com aquela setinha, aquele círculo lá no gol, fica muito melhor. E, principalmente, eu espero que a EA Sports deixe aquele círculo na hora de bater o pênalti no Champions, no Foot Champions, tá? Porque no FIFA 19 tinha setinha, vocês lembram, né? No chão, mas era só pra drafts, Divisão Rivals. No Foot Champions não tinha, o que eu acho zoadaço, tá, galera? Porque é importante que tenha pra realmente a gente ver onde que a gente finalizou. Olha aí, gol. Olha o gol. Vamos ver se eu vou fazer a combinação que eu quero. Olha lá. Não é que eu queria. Então, realmente, se a EA deixar aquela seta, aquela indicação de finalização no pênalti na hora do Foot Champions, vai ser um upgrade muito grande. Porque muitos de vocês que jogavam a WL, com certeza já deu raid falando Poxa, eu tenho pênalti no canto, como é que foi no meio? Eu falava muito isso. Então, isso é muito importante. Espero que eles deixem, tá, galera? Outra coisa que você vai notar, assim que você pegar o seu FIFA 20 na mão, pelo menos a demo é a física da bola, galera. A bola não para de quicar, ela quica bastante no estádio. Não é algo que atrapalhe muito. Eu não senti muita dificuldade de dominar a bola, não, cara. Eu fiquei bem tranquilo pra jogar, mesmo com esse kick da bola. Então, mano, vocês vão ter tranquilidade de se acostumar. Mas a finalização tá bem diferente, rapaziada. Um contra um, ele manda, os caras mandam umas bombas, cara, que você bota a bola lá na lua. Agora pouco eu chutei uma com mané lá na lua, tá ligado? Eu realmente não me acostumei ainda a chutar no um contra um. O que tá funcionando muito bem, rapaziada, é o finish shot, aquele chutinho colocado, tá? Ó, puxa pro meio e manda. Ó, dei sorte aí. Dei sorte, dei sorte, dei sorte. Então, galera, o chute colocado tá... Ó a conversão do Titi. O chute colocado tá bem interessante, rapaziada. Parece que tá dando muito certo o finish shot. Saudoso o FIFA 12, né? Onde a Iniesta era rei, galera. Então, o chute colocado tá dando muito certo aí. Creio eu que esse do Salah poderia ter ido no gol. E acabou ali a bola sobrando, tá? Sobre sobrada de bola, eu não vou falar nada porque eu quero esperar online. Porque eu acho que no online que é mais absurdo. No offline não é tanto. Mas no online dizem que tá complicado aí a sobra de bola, galera. Então, eu vou esperar o online sair pra conversar com vocês. Então, galera, o FIFA 20 tá diferente? Tá melhor? Tá ruim? Tá pior? Tá como, galera? Cara, o FIFA 20 pra mim tá regular pra bom aqui as novidades, tá, galera? Porque, a princípio, a gente teve uma melhora na jogabilidade. A parte ruim é os gráficos que realmente não mudaram nada, tá, galera? Realmente, graficamente, o FIFA 20 é o mesmo do 19. Você não vai sentir diferença absurda nos gráficos, não. Pelo menos da demo. Então, eu acho que, galera, essa é a parte ruim, tá? A parte boa é que, pelo visto, eles realmente escutaram a gente e tentaram tirar os bugs principais. É o Tornado, La Croquette de Sequência, chute de primeira. O Cruzamento ainda, como eu falei pra vocês, eu vou testar online pra trazer uma informação maior pra vocês. Mas, fica aí a minha análise pra vocês de algumas coisas que eu pude notar aqui jogando a demo, tá, rapaziada? Lembrando que tem um volta na demo também, mas o volta eu realmente não sei nem o que analisar porque não tem embasamento nenhum no modo volta, diferente do que é no modo FIFA normal, né, galera? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí na descrição, nos comentários. Vamos conversar sobre o FIFA 20. Tô aberto a debate. Vamos discutir e é nóis. Ah, e outra coisa, tá, rapaziada? Não, eu não sou pago pela EA pra falar bem ou pra falar mal. Inclusive, se a EA quiser pagar, tamo aí, mas não tenho essa sorte aí, não. Tô pobrezão, tô ferrado, rapaziada. Mas a EA não me paga. Nunca ganhei um mimo da EA. Fica aí a revolta. E é nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Aquele abraço. Falou e tchau, galera. Tchau, galera.